A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, anuncia a abertura da audiência pública nº 7 de 2022, que tem como objetivo colher contribuições da sociedade sobre o projeto de concessão de um trecho de 304 km da rodovia BR-381, em Minas Gerais. A audiência pública visa aprimorar o projeto para a administração do sistema rodoviário que liga os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, uma rica região exportadora de minerais e de bens industriais e fornecedora de produtos agropecuários. O prazo para envio de contribuições da sociedade se inicia no dia 18 de julho e se estende até às 18h de 8 de agosto de 2022, o horário de Brasília. A sessão pública está prevista para quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022, das 10h às 18h, em formato híbrido. Toda a documentação e orientações sobre a audiência pública ficam disponíveis no link participante.antp.gov.br no local destinado à audiência pública nº 7 de 2022. Dúvidas e informações adicionais poderão ser esclarecidas pelo e-mail ap007-2022-antt.gov.br.